Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br no dia de hoje, dia 29 de março de 2022 eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas de passagens aéreas e pacotes de viagem pra você aproveitar hoje é a última chamada, última mesmo, não tem outra chamada pacote natal all inclusive pessoal, por R$ 799,00, 3 diárias fica comigo nesse vídeo, vou te explicar como funciona e vou te falar os outros pacotes que eu selecionei pra você no dia de hoje fica comigo e roda a vinheta e se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaereas.com.br ainda, se inscreva agora, todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar todas essas informações, claro, em tempo real pra você a gente vai falar sobre os pacotes que estão pegando fogo no dia de hoje recomendo que você entre no meu site, acho que a coisa mais interessante a se fazer é ficar atualizado, tá? meu site é o descontopassagensaereas.com.br, site oficial aonde eu coloco essas informações quentes pra você a gente vai falar hoje sobre o pacote natal, tá? Rio Grande do Norte, muito barato, muito em conta e é a primeira opção aqui pra quem quer viajar com all inclusive, tá? é muito interessante, eu gosto, sinceramente, já falei várias vezes aqui nos vídeos eu amo all inclusive, acho que vale muito a pena, tá? e por mais que seja 3 diárias só, não é muita coisa também o preço continua bom, tá? temos aqui em segundo lugar o pacote Las Vegas 2024 com preço bem legal, R$1.699 pacote Los Angeles, R$1.399 e é isso, essas são, na minha opinião, as melhores e eu ficaria aqui no caso com o natal vamos dar uma olhada aqui no site oficial da Hub, tá? Hub é tranquilo, bom, bonito e barato todos os links estão no YouTube também, tá? se você quiser dar uma olhada na descrição realmente viajar de all inclusive é outro nível, pessoal se você nunca viajou, faz o teste depois você me conta se você gostou o preço continua o mesmo, como você pode ver, tá? e aqui Natal é maravilhoso, né? muita gente conhece Natal gosto muito de Natal sempre que eu posso eu vou pra Natal também passear muita gente gosta muito, né? não é à toa, é uma cidade maravilhosa mas essas são as dicas de hoje eu espero que você tenha gostado espero que isso aqui tenha aberto a sua cabeça pra novos destinos e viajar é tudo de bom, vai dar tudo certo, tá bom? forte abraço, muito obrigado a gente se vê amanhã tchau, tchau tchau, tchau